Olha, duas jovens foram presas, 20 aninhos de idade cada, 20 aninhos de idade cada, sabe o quanto de cocaína? 30 quilos de cocaína, isso dá muito dinheiro, hein gente? Mudar as drogas mais caras, isso aconteceu em Barra Velha. Tinha droga escondida no tanque de combustível do carro. Vamos ver a reportagem sobre isso, vamos entender como aconteceu, caiu a casa para duas novinhas do tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal recebeu informações sobre um veículo suspeito que trafegava pela BR-101. O carro foi abordado pelos policiais em frente ao posto da PRF em Barra Velha. Nele estavam duas garotas de 20 anos, moradoras de Guaíra, no Paraná. Como elas deram respostas divergentes aos questionamentos feitos pelos policiais, isso levantou suspeitas e motivou uma minuciosa vistoria no automóvel. Durante o pente fino, foram localizados aproximadamente 30 quilos de cocaína. A droga estava muito bem embalada e escondida no tanque de combustíveis e dentro de um fundo falso no porta-malas. Foi preciso desmontar parcialmente o automóvel para conseguir retirar todo o entorpecente. As mulheres foram presas em flagrante e levadas para a Delegacia de Polícia de Itajaí. Obrigado.